Olá, me chamo Iverson Viana, sou analista na área de desenvolvimento de sistemas do Tejap e uma pessoa apaixonada por Macapá. E posso me considerar macapaense porque eu tive o privilégio de nascer de novo. Então, fui vítima grave da Covid e apenas tinha 10% de chance de sobrevivência. E eu consegui ter esse privilégio. E, além do mais, o grande presente que eu recebi que foi o nascimento da minha filha, uma linda macapaense que se chama Liz. E, muito em breve, desejo que toda a minha família possa vir morar aqui também. Parabéns, Macapá, pelos seus 264 anos!